tá pronto, tá pronto, tá pronto tá pronto, tá pronto hummm, nossa que xinguluda uuuh o teu pai caraca mano se o teu pai tem raiva dos caras que joga deitado se eu vi eu decidi algo ali jogando ai nossa se o teu pai jogar com o Monk e ai nossa senhora o Monk só joga deitado deitado só, não existe outro modo já joguei contra o baiano que que é com, quando esses caras ai então, então o Monk vai passar subiu nossa base isso é nossa base no céu? ai eu quei o Monk é céu, e tem mais um quadrado floricultura tem mais um quadrado todo mundo fala esse nome não quadrado não ia falar que nome não? eu não, do pai dele ali toma apoiar via aham, pelo pai tá bem, recebem o Monk o médico eu mato o cara vem com uma pá na mão ali passa a lambir no meu pai opa, deram uma lambir no meu pai que isso só pro ver careca eu não vai que o cara gosta vou fazer meu ralete aqui vai ser por uma ninguém aqui opa, eu vim pelo meio matou ele onde? em cima provavelmente deu pé base deve ter mais um ah, céu, céu, céu falei que tinha céu a área esperou subir nossa, é muito nojento tem em cima ali da base deles onde eu morri e tem essas nossas vidas também ele tá lá no fundo o vagabão bomba bomba ele só foi matar o nosso médico eu morri ele nem foi mano ele ficou esperando lá eu chegar cara de cara tá eu vou botar médico bota aí mano não precisar tu bota no bat antigamente na época da level eu não fazia tanta live não né gente não mano, eu não fazia puxa, pega a época boa pra caramba é, eu tinha namorado que só fazia duas horas de live e ele achava muito eu achava muito? ele achava muito ele falava, pra que fazer duas horas de live? não tem necessidade disso ai eu fazia isso para a de caminho duas horas de live é quatro, cinco partidinhas independente e acabou tu nem viu o tempo passado as horas de live no começo pega um pezinho aqui esse cara tá subindo ô mano não vou dar pé não eu sou só médico aí eu vou eu vou eu vou agora os cara vai tá aqui pegar a pedra inclusive foi esse namorado aí que fez eu tomar ban viu Lucky a minha conta morri o chapa, morri o chapa não deixar ressar mas daí tu me trava daí fudeu o rolê ai tem costa aqui ai tem mais um uma bala com um quadrado nem se eu tivesse dez tem um quadrado também tem um quadrado também é médico vai ressar o corpite lá ué coquinha já tomei coquinha vai ressar nossa ui desliga o au ai a stk dele ta com mod de dano ou eu to doido ta com mod de dano só tirou devagar eu vou recuperar e inferno 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 fica irritado o cara toca bomba tem o cara que na base desse tem que na base desse 1,2 caralho o game deu uma bundada ali caralho o game deu uma bundada ali caralho isso é uma série ah meado vou acertar o sigo puxar nada tem que estar né acho que roubei uma ré tem que roubar aqui ó to roubando ré ta roubando tudo aqui chogar o meu bastão de choque o cara ta avançando em fé ang a cara mentira mentira e tá enquadrado o fayda e o outro ali e agora tem coisinha pode escolher uma figura é muito nada agora agora acho que agora tá dentro doze doze 90 o brasil o país que eu quero aí eu acho que tava defusando e não quero desculpas e não é melhor para poder roxar aqui no carrinho aqui ó e até no bomb já na cara e o rígido no bom e o cara tá porra da minha frente aqui e quem tá trabalhando Ah, passou a manja alguém voando ali. Defendem as zonas fibras. Oh, você tá em live, né, mano? Dá, dá pezinho, dá pezinho. Quer vim, quer vim também? Ah, é. Toma, toma. Se pendura na calça aí. Figura na calça. Sai doido, quem anda com a calça assim vai ser lastruma. O cara vem pulando em cima de mim. Se quiser, se quiser, se não funcionou. F. E quadrata, você vê? Ih, o cara isolou a Molotov. Como é que é? Deira a volta os outros, eu acho. Tá tudo coisado. Não tudo, mano. Tá dentro das mãos do meu corpo. O cara pode ser botinho, Jenny. Deixa o cara ressar, pô. A Jenny correu pra lá, ele correu na contramão ali. Eu não vi, mano. Eu não vi. É porque tá desmocado. Pezinho, pezinho, pezinho. Pezinho, pezinho. Pezinho, pezinho. Pezinho, pezinho. Pezinho, pezinho, pezinho. Pezinho, quarenta e sete isso daí. Que isso? Ele falou que tá dentro do... Tem quadrada, tem quadrada, tem quadrada. Atenção, Grenada! Um Grenada, um! Arrochou, bomba. O Bob tá bom, B. Ah, o cara tá a base, mano. Ô, só eu e você, mano. Você mata e o resto. Só não sai desse man. Mano, volta aqui. Atenção, Grenada! Jogar perfeitinho, ó. Tá ferrite, tá ferrite, tá ferrite. Tá ferrite, tá ferrite. Tá colado e não... Ih, desceu. Se a vida estiver na minha pra frente. Vai lá, mano, cê mata e o resto. Nunca, nunca deu ruim. Ó, já pegou, já pegou o médico. Acho que tô pro bomb plantar. Acho que vim pegar pezinho. Tá na grama, tá na grama, tá na grama aí, tá na grama. Tá na grama, mano. Quer descer, mano? Vou na contenção, tá plantando. Vai. Tá os dois aqui, meu Deus! Vamos! É, agora acho que não tem ré, não. Ah, ré carrega com 40 balas. Caraca, eu tô recarrega, hein, véi. Vai, cingulada, cingulada, cingulada. Tem que descer. Tem que descer. Tem que descer. Tem que descer. Vou morrer. Tá plantando, tá plantando. Tá plantando. Acho que foi fazer fake. Hummm, nossa, que cinguluda! Rapaz, eu previ o futuro agora, mano. Nunca perdemos, nunca perdemos. Não, faz ele de novo, velho. Olha que pipa aí mano, por favor. Atenção granada. Esse cara morreu onde? Viu lá longe. Tão tão distante. Atenção granada. Eu fui e morri, tá? Bora, bora, bora. Sai, 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 sai. E o cara, mano? Comando de voz tá funcionando. Jesus amado, que isso? Tô apontado já, mano. Anotou o bomb, tá? Tá, meninas. Não tomar por trás, hein, galera. Fuck you. Tá dando bomb, dando bomb, dando bomb. Tem que pegar bomba logo. Peguei, 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 peguei. F. 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 E aí que a banda? Salve! Essa partida foi boa, ainda até pra postar. Vocês querem deixar uma mensagem pro vídeo, galera? É isso aí. Muito bom, concordo com vocês. E o título do vídeo, ensinando nada réis. Papando réis, roubando meus réis tudo. Papando de réis, eu uso. Só me like, hein? Eu esqueci o like, eu esqueci.